Blindado do Corpo de Fuseleiros Navais, JLTV Ele vai seguir as diretrizes internacionais e o que utiliza a OTAN, que utiliza o blindado JLTV armado com mísseis Sendo ele mísseis antiaéreo, mísseis anticarro ou mesmo mísseis antipessoal Então, bem-vindos a mais um vídeo do canal Geomilitar BR E hoje vamos tentar entender um pouco das possibilidades disponíveis para o blindado Que vai ser utilizado pelo Corpo de Fuseleiros Navais aqui do Brasil Recentemente, a fabricante de drones brasileira Exmobox fez um acordo com a MBDA Europa Para a introdução do míssel Enforce no seu drone Nauru 1000C Assim, o mesmo míssel é equipado em blindados 4x4 lá na Europa Os Estados Unidos utilizam mísseis americanos no mesmo Mas países europeus utilizam mísseis Entre eles, o modelo Enforce da MBDA Além de ser utilizado por soldados no seu modo portátil Ele também é sempre instalado em veículos lá da Europa Então, o míssel Enforce já tem o costume de ser instalado em veículos da Itália e também da França E o Brasil agora, tendo a disponibilidade do mesmo, também tem a capacidade Visto que o Exército Brasileiro está equipando blindados nacionais com mísseis anti-carro Que é o exemplo do Cascavel e também poderá ser o exemplo do Guarani O Brasil poderá usar o míssel MS-S1.2AC e Spike, entre outros Além dos mísseis anti-aéreos para a versão Shored do próprio RBS-70 e RBS-70NG da Saab Assim, o nosso blindado 4x4 JLTV tem a possibilidade de usar um míssel nato Visto que o Brasil já está em acordo com a MBDA E isso facilita, sim, a instalação e também facilita a compra E talvez a produção sob licença de mísseis desse tipo É um míssel leve, mas é um míssel muito capaz E ele tem uma capacidade de dissuasão junto ao corpo de fuzileiros navais Visto que veículos 4x4 geralmente não são equipados com mísseis de grande calibre Mas um míssel como esse pode ser utilizado para destruição de outros blindados mais leves Também ali de bunkers menos protegidos Além de dar ali o poder de escape para a guarnição e o apoio para as tropas em geral Então, sendo assim, além desses outros mísseis citados O míssel natural que poderá equipar o JLTV do corpo de fuzileiros navais É o míssel Enforcer da MBDA Europa Além de uma futura versão que também é estudada O míssel RBS-70NG para o apoio antiaéreo e antidrone Do novo veículo do corpo de fuzileiros navais do Brasil Tchau, tchau